Hoje eu vou mostrar pra vocês 10 kits de faca e luva, até 10 mil reais que eu teria no CS2 Os 10 melhores kits possíveis, na minha opinião, pra se montar no CS2 com esse budget de até 10 mil reais Antes de a gente começar, eu só queria levantar algumas questões que é o seguinte 10 mil reais é muito dinheiro e se você no futuro precisar se desfazer dessas skins Vender ali os seus itens mais caros do seu inventário, que geralmente vão ser a sua faca e depois a sua luva É bom você pensar em liquidez também antes de montar o seu combo Então não recomendo sair comprando coisas que são difíceis de vender O que são coisas fáceis de vender hoje no mercado de skins? Facas Factor New em skins, camuflagens que a galera gosta muito de comprar hoje em dia Como por exemplo, Gamma Doppler, Fade, Doppler, enfim, essas facas mais desejadas Principalmente em Factor New não Stat Track Por exemplo, se você vier me vender no Twitter ou no Instagram uma faca que seja Stat Track Muito provavelmente não vou ter muito interesse porque a liquidez de facas Stat Track não é tão alta Como a de facas não Stat Track Hoje em dia o mercado simplesmente prefere facas Factor New não Stat Track Então se você vai gastar 10 mil reais para montar um kit de faca e luva Vai para uma faca em Factor New não Stat Track E bom, eu não compraria luvas Factor New de jeito nenhum E dentro de um budget de até 10 mil reais O melhor que você faz é ou encaixar uma luva muito boa em Minimal Air Que vai pegar uma grande parte do orçamento Ou simplesmente pegar uma luva Field Tested Mas não aconselho pegar com maior desgaste do que Field Tested, tá? Basicamente as luvas Field Tested de hoje são as mais líquidas Vocês podem procurar aí, principalmente lá no mercado da China, o Buff 63 Field Tested para luva é basicamente uma das melhores condições de custo-benefício Agora sem mais enrolação, vamos começar aí a mostrar os 10 kits de faca e luva que eu montei para vocês Até 10 mil reais E eu teria fácil qualquer um desses kits aqui dessa lista Deixa um like no vídeo se você gostar E deixa um comentário para o que você deseja ver aqui no canal Provavelmente eu vou fazer depois um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser high cheer skits, mano Provavelmente eu vou fazer depois um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E aí vai ser um vídeo até 20 mil reais E bom, o primeiro kit vai ter uma faca que eu acho bem interessante, mas assim, é o primeiro kit da lista porque é o que eu menos gosto. É uma Butterfly Marble Fade Factor Neal de R$ 8.820,00, com luvas Marble Fade Shirt TSD de R$ 1260,00. Vocês como que Marble Fade tá meio meh no CS2? Apesar de ter gente que gosta dessa combinação, eu vou provar pra vocês que dá pra fazer kits muito melhores com R$ 10.000,00 do que esse daqui. Que na minha opinião, não é muito forte, mas, pô, se você gosta muito de uma Butterfly, cara, se você gosta muito da animação da Butterfly, com uma combinação boa, uma luva interessante, esse é um kit que dá pra você montar, tá? E começamos por ele porque não é dos meus favoritos. Agora, Butterfly Doppler ou Gama Doppler não ia dar certo aqui nesse orçamento até R$ 10.000,00, porque não ia dar pra pôr luva junto. O segundo kit vai ser bem interessante, com uma Skeleton Fade Factor Neal de R$ 7.400,00 e luvas Fade Infilt TSD de R$ 1.565,00. E, bom, esse kit custa menos do que o último, custa R$ 9.040,00. Eu vou provar pra vocês que no CS2 o que tá bombando mesmo é Doppler, Gama Doppler, não é Fade ou Marble Fade ou outras camuflagens, mas, se você gosta de Fade, mano, essa é uma combinação muito legal. Dá pra você pegar uma Skeleton com mais de 90% de Fade, por exemplo, ou outra faca Fade, como, por exemplo, uma M9. Eu, se fosse montar um kit Fade até R$ 10.000,00, montaria esse daqui, tá? Eu acho que essa luva é mais bonita do que a luva Marble Fade que a gente acabou de ver e casa muito bem com qualquer faca Fade. Mas ainda não é o meu kit preferido dessa lista. Bom, eu sei que vai ter gente que quer Emerald até R$ 10.000,00, então essa Falco por R$ 5.200,00, com essa Emerald Web Field Tested por R$ 3.55,00, dá um kit muito interessante por mais ou menos R$ 8.200,00, né? E é um kit com uma faca Emerald abaixo de 10k. Eu achei interessante, não dá pra pegar uma faca Emerald muito mais cara do que essa nesse orçamento, porque daí você vai ficar sem luva. Pra mim, essa é uma das luvas perfeitas com as facas Emeralds. Claro, tem uma melhor que a Red Maze, assim, a galera gosta mais, só que a luva tá muito cara a Red Maze. Esse é um kit Emerald legal. Pô, eu acho até interessante esse kit aqui, se você quer dar uma ostentada aí com o inventário verde e uma faca Emerald, tá ligado? Mas assim, pelo menos pra mim, esse budget de R$ 10.000,00, eu ia preferir uma Safira ou uma Rubi em vez de uma Emerald, talvez até uma Black Pearl. E bom, se eu fosse de Safira até R$ 10.000,00, seria esse kit aqui, que na moral, é até surpreendente que dá pra montar ele com menos de R$ 10.000,00 hoje no CS2, tá? A gente tem aqui uma Huntsman Safira, mano, uma faca linda, 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 eu gosto da Huntsman. Ela em Factor Neal sai R$ 6.944,00, a StatTrak é o mesmo preço, mas não se engane, não compra faca StatTrak, meu amigo. Pra cobrar com ela muito bem, luva Cobalt Skulls Field Tested. Dá um kit de R$ 8.620,00, tenta pegar uma luva que tenha um float um pouco baixo, mesmo que você dê um pouquinho de overpay, pra ficar essa combinação sensacional. Eu, particularmente, gosto muito de Cobalt Skulls com Safira. Acho que no CS2 esse kit tá ainda mais top, porque eles estragaram, assim, a combinação Safira com Pandora. Até porque Pandora também não ia nem caber aqui no orçamento. E antes no CSGO, eu diria que o melhor kit, budget, pra Safira era com uma luva Imperial Blade. Mas vocês vão ver como que ela não tá ficando tão boa, assim, com a Safira, e ela fica muito melhor com outras facas que já já eu vou mostrar. Mas esse aqui seria o kit, pra mim, ideal, até R$ 10.000,00, com uma faca Safira. Se eu fosse pegar uma Ruby, eu também pegaria a Huntsman, até R$ 10.000,00, tá? Uma Infector Neal tá R$ 7.350,00, conto. E eu ia combar com essa lindíssima Crimson Web em Minimal Air de R$ 2.700,00. Bom, deve ter passado aí, sei lá, pouquinho orçamento, quase nada, mas olha esse kit, meu amigo. Tá melhor do que o kit que a gente acabou de ver com a Safira, melhor que o kit anterior com a Emerald. Mano, sensacional essa luva, o jeito que ela tá aqui no CS2. A Ruby também tá sensacional no CS2, parece que tá bem mais fiel do que a Safira, né? Se for comparar como ela era lá no CSGO. Esse kit, pra mim, velho, por R$ 10.000,00, tipo assim, vai ser difícil de superar ele. Na realidade, o kit vermelho até R$ 10.000,00, perfeito pra mim, é esse. Você bota aí um Low Dot com skins vermelhas, você vai chamar atenção pra caramba no matchmaking. E na hora de vender, é aquilo que eu tô falando, cara. Vende fácil. Uma Luvão Minimal Air desejada, uma faca Factor New Non-Stat Track Ruby, basicamente a Ruby de entrada e... Não de entrada que teriam mais baratas, mas assim, a High Tier Ruby de entrada seria a Huntsman, né? Porra, sensacional, velho. Depois você pode fazer um upgrade e pegar, por exemplo, uma outra Ruby. Mas dá pra melhorar, porque se liga esse kit de Black Pearl com Imperial Blade. Mano, tá sensacional essa Black Pearl, velho, de verdade. Essa faca tá saindo R$ 7.900,00 na sua versão Factor New Non-Stat Track. Galera, preço do Bluff tá, pelo amor de Deus, não tô falando preço de Steam, não. E a Luv Field Test é de R$ 1.310,00. Você tem um kitzão aí acima de R$ 9.000,00, que olha, tá sensacional até agora, vou ser bem sincero. Meu kit favorito do vídeo, mano. Tá muito, mas muito bom a camuflagem Black Pearl no CS2. E lembra que eu falei que ficava muito boa com a Imperial Blade, a faca Black Pearl? Porque ela tá um pouco mais roxa, um pouco mais rosa, né? Esse kit é perfeito. Se no futuro você puder comprar uma Pandora, meu amigo, você não vai se decepcionar com o seu kit de luva e faca. Pra mim, isso aqui, abaixo de R$ 10.000,00, tá um roubo, mano. Tá bonito até demais. E ó, esse próximo kitzinho aqui, talvez vocês não tenham visto muito ainda essa combinação, tá? Depende um pouco da fase da M9 Gamma Doppler pra realmente ficar bom. Pegar uma Amphibius aqui com menos desgaste também seria interessante, mas é mais pra mostrar pra vocês essa combinação muito legal que dá pra fazer hoje no CS2, que é a luva Amphibius com uma faca Gamma Doppler Phase 1, com o máximo de azul possível. Aqui eu peguei uma aleatória, mas se você conseguir pegar uma que seja praticamente Diamond Jam, mais azul do que verde, ficaria ainda melhor essa combinação. Essa faca tá saindo R$ 6.600,00. E a luva em fio de teste é de R$ 3.000,00. Então dá um kit aí de R$ 9.600,00, pila. A luva, mano, ela tem um desgaste meio alto em fio de teste ainda, Amphibius não é muito fácil de achar ela com pouco desgaste. Mas assim, se você pegar uma luva dessa daqui, com desgaste um pouquinho menor, você vai ter um kit sensacional pra usar aí no CS2. E mano, se preparem, esse kit vai bogar todo mundo. Caramba, Beach Doppler Phase 2 Factor New por R$ 7.860,00, com uma simples Imperial Play de fio de teste de R$ 1.310,00. Vocês já viram essa luva no vídeo de hoje, mas vocês não viram ainda com as facas Phase 2, que na moral, pra mim, isso daqui tá sensacional, galera. Um kit aí abaixo de R$ 10.000,00, que tem cara de ultra high tier, mano. Olha essa combinação aqui. Você pegando uma carambi de Phase 2 com um corner legal, um Imperial Play de fio de teste de mesmo, com um desgaste bacaninha ali. Você tem um dos melhores kits do CS2, na minha opinião, e por R$ 9.200,00, mano, na moral, isso daqui tá bonito até demais, velho. Se liga, não, se liga essa combinação. Você tem uma carambite, mano, uma faca maravilhosa, uma luva que, mano, no CS2 com ela tá casando perfeita. E isso por menos de R$ 10.000,00. E na hora que você quiser vender, vai ser fácil de vender, porque são itens muito, mas muito desejados. Esse kit, pra mim, tá nota 9. Pode melhorar só um pouquinho ainda, e eu vou mostrar como agora. E seria com a carambite Gemadoppler, que eu acho que fica um pouco melhor ainda no CS2, pagando R$ 8.200,00 aí numa Phase 1. Com uma overprint minimum rate de R$ 1.600,00 pila. Aqui a gente chega quase em R$ 10.000,00, mas olha essa combinação aqui. Nós estamos vendo a minha carambola, 606 Diamond Jam, e essa é uma sugestão pra vocês. Procurarem e estudar um pouco mais. Aí tem vídeo no meu canal falando a respeito delas, as carambites Diamond Jams. Que são patterns bons para carambite Gemadoppler Phase 1, que muitas vezes você consegue comprar sem overpay nenhum, se você for esperto e procurar nos marketplaces da vida, no buff. Olha esse kit, eu falei que dava pra melhorar. Esse é um kit que sim, dá pra montar por R$ 10.000,00. A minha carambite Gemadoppler Diamond Jam, eu não fico falando muito, né? Para as pessoas não ficarem bravas. Mas ela tem um dos melhores patterns do mundo, e eu não paguei nem um centavo a mais por ele. Porque eu pesquisei, pesquisei, pesquisei. Depois de comprar uma Tier 2, eu entendi quais eram os patterns Tier 1. E eu acabei encontrando um dos cinco melhores patterns, que é esse 606. Eu tive esse combo aqui, esse exato combo eu tive com a Overprint. Nem lembro qual o float de Overprint que eu tive uma época aí, minimal airfield test. Peguei várias. R$ 9.800,00 mais ou menos. E eu fiquei apaixonado com esse kit. Para mim, cara, é o kit perfeito. É o kit nota 10 no CS2. E você pode ter esse kit por R$ 10.000,00. Você pode vender depois bem facilmente. A luva é muito fácil de ser vendida. A faca, porra, você pode pegar um Overprint insano. Se ela tiver uma grande quantidade de azul e pouco verde e roxo, né? Como é o caso da minha. Mas mesmo que você não pegue uma Diamond Jam. Mesmo que você não pegue uma Gemadoppler Phase 1 perfeita. Qualquer Gemadoppler Phase 1 vai ficar muito bom nesse kit. Você pode montar um inventário aí, puxando para o Ciano, por exemplo. E fica perfeito. Mas calma, tem mais um kit. Porque eu falei que tinha 10. A gente já mostrou 9. E o último kit é um kit que eu pretendo adquirir em breve aí para o meu inventário. A única mudança é que eu colocaria uma Gemadoppler Phase 3. A famosa Cian Beach em alguns certos patterns. Continuaria com a Overprint Minimum Air também custando R$ 1.620,00. E olha a mudança. Também por mais ou menos R$ 9.800,00. Mais Overprint Minimum Air com Carambit Gamadoppler Phase 3 com um bom Ciano na faca. Eu acho que muita gente vai preferir esse kit aqui, tá? Eu particularmente gosto mais das Diamond Jams. Só que eu coloquei esse kit no final porque eu acho que ao longo do tempo, sei lá, esse aqui seria o meu kit favorito da lista se eu tivesse. Como eu não tive ainda, não experimentei esse kit por muito tempo e tals jogando, eu coloquei ele aqui como kit de dúvida, tá? Ah, abaixo de 10K, claro que para pegar uma Cian Beach boa, passa um pouquinho de 10K se você for atrás de uma que tenha um Overpay por ter muito Ciano. Mas eu quis mostrar para vocês o que dá para fazer com R$ 10.000,00, mano. Olha essa combinação aqui, Overprint com Cian Beach. Mano, esse kit está em outro patamar. Eu não sei qual combina mais com a Overprint, se é a Gamadoppler Phase 3 ou se é a Gamadoppler Phase 1. Particularmente olhando aqui, eu acho que a Phase 3 combina até um pouco melhor, até por isso que eu botei ela aqui no final da lista como o último combo abaixo de 10.000. Mano, esse tal combo 10 barra 10. Na moral, eu quero saber de todos os combos qual que você gostou mais. Deixe um comentário para mim e entre Gamadoppler Phase 1 e Gamadoppler Phase 3, qual você teria se eles custassem exatamente o mesmo preço, né? As duas carambres aí estão mais ou menos no mesmo preço. Mano, esse kit, vou falar a real, me conquistou, brother. Me conquistou de uma forma que eu estou quase abrindo o buff agora e comprando essa faca aqui em especial. Porque ela está anunciada por um amigo meu e está pedindo um pouco mais do que o mercado, obviamente, porque ela é uma Cyan Beach, né? Mas eu achei que ele nem ia vender essa faca quando ele comprou esses dias atrás e ele acabou listando ela, mano. E eu estou afim de fazer uma oferta, velho. Porque está sensacional, na moral. Eu não usaria com a Overprint porque eu não tenho nenhuma, mas esse kit vai muito bem também com a luva Vice, mano. Nossa, fica sensacional. E também vai muito bem aí com a minha Kingsnake, velho. Sei lá, eu vou ter que acabar comprando uma Cyan Beach esse ano aí, porque, olha, essa faca me conquistou. E bom, esses foram os 10 kits que eu montaria com até 10 mil reais no CS2. Deixa um like nesse vídeo, um comentário aí dizendo o que você achou. A gente se vê na próxima e se você precisar vender algum skin, só me chamar no Twitter ou no Insta, mano. Abraço, falou.